Fala Brasil! Nessa época do ano, geralmente, as booktubers que a gente segue, elas fazem uma tag que chama tag do 50%, que é quando você fala das leituras que você fez esse ano, até agora o que que você achou. E a gente fez uma adaptação aqui para o canal desde sempre juntas. Com certeza esse ano, a gente leu bem mais, principalmente na quarentena, mas a gente resolveu falar aqui para vocês das nossas leituras, respondendo algumas perguntas. Eu escolhi para responder essa pergunta, de que livro que eu gostei mais até agora? Verity. Gente, esse livro ele é um thriller psicológico, que também fiquei ouvindo as pessoas falarem muito bem, eu fiquei muito curiosa e realmente, do começo ao fim, você não quer parar de ler. É a história de uma escritora que foi convidada para continuar uma série de livros que já era um sucesso, mas a escritora ficou doente. E aí ela vai para a casa dessa escritora para conhecer os sascunhos dela, os escritos, e aí é surpreendida por várias situações. Gente, que história! E ele vai fazendo um plot twist atrás do outro, que você vai falar, falando, não acredito que eu não entendi isso antes. Eu acho que é isso, não, eu acho que é aquilo. Adoro essas histórias que você fica tentando adivinhar o que está acontecendo, ou o que que a pessoa está pensando, ou por que que ela fez. Leiam, gente. Verity, é muito legal. Adorei esse livro. Muito bem! Vamos então aqui falar sobre os nossos livros. Os livros que nós lemos até agora, neste ano de 2020. Por conta da quarentena, tem sido um ano, assim, de muitas leituras, né? Escolhi aqui para a melhor leitura de 2020 até agora, este livro aqui chamado Raio de Sol, da Kim Holden. Não sei se é assim que fala. Eu escolhi esse livro porque, assim, é uma história muito envolvente. É a história de uma jovem que está chegando em uma cidade nova, né? Nos Estados Unidos para fazer faculdade. Vai morar na faculdade. E tem toda uma história aí, uns segredos, né? Antigos, que você vai desvendando ao longo da história. Tem, assim, história de amizade muito legal. E eu me identifiquei com alguns pontos dessa personagem principal aqui deste livro, a Kate. O jeito dela viver a vida nos faz refletir muito, é muito bonito a forma como ela vive a vida. Cada dia, aproveitando a cada dia. E, assim, chega uma hora da história que você recebe um soco no estômago, sabe? Eu chorei com este livro, eu me emocionei, eu dei risada. É um livro muito bonito. Então, melhor leitura de 2020. Falei demais, já. Oi, gente! Vamos responder, então, algumas perguntas sobre as nossas leituras de 2020. Eu confesso para vocês que eu ainda não estou na vibe de ler, sabe? De sentar e ler muitos livros, né? Eu leio um pouquinho de um, um pouquinho de outro e, assim, eu vou levando. Mas, a primeira pergunta é sobre a nossa leitura favorita, né? A nossa melhor leitura de 2020. Gostei muito até o momento deste livro aqui, né? Ele traz uma série de questões, assim, para a gente pensar, para a gente refletir. Questões sociais, econômicas, políticas, pessoais. Traz uma reflexão de que tipo de ser humano a gente quer ser, né? De que tipo de futuro a gente quer ter, que a gente quer deixar. Fala muito sobre essa questão da resiliência, né? Então, é um livro, assim, muito profundo. Eu tinha muita curiosidade de ler e ele não me decepcionou. Fala, Brasil! Vamos lá! Pergunta número um. Melhor leitura. Uma mulher no escuro. Foi uma leitura que me surpreendeu. Muito legal. Gostei bastante. Te prende. Quando você acha que está entendendo a história, que você está desvendando, de repente muda totalmente. Então, gostei bastante. Oi, galera! Olha eu aqui. Fala, Brasil! Meninas, então... E meninos, né? Lógico. Vou ser bem sincera. 2020, ultimamente, eu andava bem preguiçosa para ler. Eu estava lendo mais os cadernos relacionados ao meu trabalho. Trabalho com saúde mental e com idoso. Então, e mais voltado para a minha profissão, que é terapia ocupacional. Mas, ó, um livro que eu gostei bastante, que a Flávia me emprestou, que é a cara dela, é esse aqui, que é o Cretino Irresistível. Eu até tenho que devolver. Curti essa leitura. É uma leitura bacana, divertida, sexy. Eu gostei. Gostei da história. Gostei bastante. Eu fico com dó de responder esse do livro que não gostou tanto, porque, na verdade, é uma questão de dar uma chance para o livro. Mas, esse livro aqui, eu só não terminei ainda. Ele parece ser muito bom. E a história é interessante. Era um livro que eu queria ler, porque ele também é um thriller, tudo. E eu ganhei de presente. Eu fiquei super feliz na hora que eu ganhei, porque eu queria conhecer, né, a escrita dessa autora, CJ Tudor. E o Homem de Giz estava na minha lista para ler. Só que, gente, está até marcado ainda. Eu não terminei de ler, porque a escrita dela talvez não tenha ainda me pegado. A história é boa. Eu estou curiosa até para saber o que vai acontecer. Mas, aí, chegaram outros livros que eu estava super afim de ler. Parei um pouquinho e depois eu vou continuar. Mas, não é um livro ruim, não, gente. É que ele não me empolgou. Então, para essa pergunta, eu escolhi o Homem de Giz. As coisas que você só vê quando desacelera. Eu sempre gostei muito de ler livros, assim, de desenvolvimento pessoal, de reflexão, enfim. Só que, nos últimos tempos, eu tenho enjoado um pouco de tanto que eu li, eu acho. Enfim, eu vi muitas pessoas lendo e tal. E achei que, por conta deste tema, era um tema, assim, pertinente ao momento, né? De pandemia, de desacelerar, de quarentena, enfim. Só que eu não curti muito a forma como ele foi escrito, não sei. Ele tem mensagens soltas, assim, pensamentos soltos. Então, eu não gostei muito, tá? Gente, eu li o Milagre da Manhã. Eu li, li do começo ao fim, prestei bastante atenção, tirei algumas lições, mas não me identifiquei. Tá bom? Eu sei que ele faz muito bem a muitas pessoas, né? Transformou a vida de muitas pessoas. Mas eu li, mas não tenho vontade de ler de novo, não. Assim, é um livro que você não gostou tanto de ler. Não vou dar spoiler, mas, assim, daqui a cinco anos. Não curti tanto assim, não. Olha, uma personagem que me marcou foi um livro que não é o melhor livro que eu li, assim, mas eu também gostei muito da história. Só que tem uma personagem aqui que ela é do jeito que eu queria que ela fosse. Me marcou essa personagem. Então, eu escolhi o livro Inspeção, a personagem Kay. Gente, essa história é a história de uma torre que só viviam meninos e que eles, inclusive, nem sabiam que existiam mulheres no mundo. Um cara maluco que inventou um experimento achando que colocando os meninos longe das meninas, eles iam potencializar a sua inteligência, a sua capacidade de aprendizado, enfim. Só que, do outro lado da floresta, também tem uma torre só de meninas. E uma dessas meninas da torre, que são só de meninas, ela que desbravou todo o descobrir dessa história. Então, por causa dela, que as coisas se desvendaram, que as coisas se resolveram. Então, ela me marcou porque eu falava, Isso, vai! Eles tinham o nome de letra do alfabeto. Então, eu falava, gente, ainda bem que essa pessoa tomou a decisão de ir atrás. Então, a personagem desse livro me empolgou no sentido de até que, enfim, alguém toma uma atitude. Por isso que eu escolhi a Kay, do Inspeção. Escolha a Kay, de Raio do Sol, por tudo que eu já falei. Eu achei ela uma menina, assim, uma menina encantadora. Eu me identifiquei porque ela ama café. Ela é uma menina que ama o pôr do sol. Quem me conhece sabe, eu amo contemplar o pôr do sol. E a forma como ela vê a vida e vive a vida me encantou. Então, Kay, deste livro aqui, Raio do Sol. Um personagem que você gostou. Eu não gostei tanto do livro, mas eu adorei a Bela, gente. A Bela é uma amiga incrível. Dinâmica, divertida, vivaz. Eu gostei bastante da Bela. Vou ter que falar de novo de Verity, que tem um final surpreendente. Um final que faz você, assim, eu não acredito. Você acha que a história já fechou? Você ficou até com um pouco de raiva de uma situação lá? Só que aí, de repente, a autora te apresenta um detalhe muito importante. Um plot twist, assim, que você fala... Poxa, acabou comigo. Se você observar, tem muita gente comentando que Verity deixa a pessoa, assim, que a cabeça explodiu. Aconteceu comigo também. Eu não esperava. Eu gosto de finais assim. Então, o melhor final pra mim, até agora, foi de Verity. Foi Uma Mulher no Escuro, que foi um final que me surpreendeu. Eu não esperava que fosse o que aconteceu lá. Eu fiquei de boca aberta. Não acreditei. Os livros que eu não esperava, mas foram bons, boas leituras, eu vou falar de dois. Tem uma booktuber que eu sigo que ela elogia muito um autor chamado Harlan Coben. Então, eu escolhi esse livro seis anos depois pra poder começar a conhecer a escrita desse autor. Então, assim, eu não sabia muito bem se eu ia gostar, mas eu gostei. E seis anos depois, a história de um cara que tá muito apaixonado, do nada, a menina que eles estão, assim, super envolvidos, fala que ela vai casar com outra pessoa e ele fica chateadíssimo, nem acredita o que tá acontecendo. Aí, quando passam seis anos, ela casa e passam seis anos, ele descobre que o marido que ela casou, aquela pessoa, morreu. Aí, ele vai atrás e ele começa a descobrir que as coisas não eram muito do jeito que ele tinha entendido. É bem interessante o livro e é bem bacana também, assim, a história. Eu gostei da escrita do autor. Queria conhecer a escrita da Sophie Kinsella. E aí, eu escolhi esse Samanta Sweet, executiva do lar, que é a história muito maluquinha de uma mulher super poderosa, empresária, advogada, bem-sucedida, que tá quase ganhando uma promoção poderosa. E aí, ela comete um erro e vai embora pro interior de Londres e acaba virando empregada doméstica, não sabia fazer uma torrada direito. É divertida, é uma leitura divertida. Eu não esperava e gostei bastante da escrita da Sophie Kinsella e dessa história. Como eu já disse, eu sempre li muitos livros, assim, de desenvolvimento pessoal e tal, Então, eu já tava meio, assim, enjoada, né? Mas, vendo um dia uma live do Pedro Superti, eu fiquei com vontade de ler este livro. Só que eu fui, assim, com um pouco de preconceito, porque eu falei, hum, vai ser mais um livro que eu vou ler, mas vai... Sabe que vai ser aquela leitura, vamos lá, vamos terminar logo esse livro? E não foi. Então, ele foi uma surpresa pra mim, eu gostei muito. É um cara super inteligente. A forma como ele relaciona as coisas. Uma coisa que eu gosto muito é que ele dá exemplos de pessoas, pessoas persistentes, inclusive, assim, pra quem tem empresa, pra quem tem o seu negócio, pela sua carreira mesmo, pelo seu dia a dia, pelo seu relacionamento, é muito bom. É muito bom mesmo, indico este livro aqui. Foi uma surpresa muito boa. Gente, pra falar sobre este livro, que me ensinou algo especial, eu quero dizer que eu quase coloquei ele junto com o melhor livro que eu li. Eu amei este livro. Flores para Algernon. E é, assim, é uma leitura que eu considero obrigatória, eu indico pra todo mundo. Porque ele conta a história do Charlie, que foi escolhido pra participar de um experimento, ele tem déficit de inteligência, ele tem deficiência intelectual, e aí eles estão prometendo uma cirurgia que vai fazer com que ele fique inteligente. Só que, essa história, o Charlie, ele vai ficando, ele consegue fazer essa cirurgia, né, dá tudo certo, ele vai ficando cada vez mais inteligente, mais inteligente, inclusive, do que os cientistas que estão fazendo a experiência. E aí, gente, é muito lindo esse livro, que mostra que não adianta nada você ser inteligente, se a sua inteligência emocional, se o seu jeito de lidar com as pessoas também não acompanhar a sua capacidade. É maravilhoso esse livro, gente, eu super indico. Eu descobri que nos Estados Unidos esse livro é leitura obrigatória nas escolas, para os adolescentes, e ele foi escrito há muito tempo, na década de 60. Antes era um conto, depois virou um livro. E, gente, é um clássico, todo mundo tem que ler. Eu amei esse livro e a maneira como eles mostram a trajetória do Charlie, assim, descobrindo e se descobrindo, encontrando que não adiantou nada ele ficar super inteligente, saber altas coisas, ter memória maravilhosa, e aprender rápido, se ele não souber lidar com as pessoas, e começou também a lidar com coisas muito difíceis, que é você ser uma pessoa com limitações, né? Mas, enfim, gente, amei. Então, eu não aprendi só uma coisa, aprendi várias coisas, e super indico esse livro também. É um livro chamado Feliz por Nada, da Marta Medeiros. Vira e mexe eu leio esse livro, porque eu gosto de resgatar. É um livro que tem várias histórias, né? Todas relativas realmente à felicidade. E são histórias, assim, com as quais a gente se identifica, que você conhece alguém que já passou por aquilo, sabe? São fatos do cotidiano. Então, traz uma reflexão, né? De que realmente a gente pode ser feliz com muito pouco, com as coisas simples da vida. Então, é um livro, assim, para resgatar as coisas boas da vida e que nos fazem felizes, né? E aqui eu já deixo. Se eu pudesse recomendar um livro para que as pessoas pudessem ler neste momento, seria esse, Feliz por Nada. Um livro que me ensinou algo especial foi este aqui, Pais e Mães Serenos, Filhos Felizes. Eu sempre tento buscar livros sobre maternidade, sobre educação, pais e filhos, porque educar não é fácil, certo? Eu sempre busco indicação desse tipo de livro, então, e esse livro em especial me trouxe vários insights, ele me fez refletir a forma como educar, a forma como ser mãe. Então, eu gostei bastante. Eu acho que esse, apesar de eu não ter gostado tanto, esse que eu li agora, o Daqui a Cinco Anos, me ensinou, que a gente tem que aproveitar a nossa vida ao máximo. A gente tem que falar para as pessoas que a gente ama elas, a gente tem que aproveitar as pessoas que estão com a gente e a gente tem que aproveitar os momentos, que a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. A gente sabe o ontem e o hoje, o amanhã, não sei, a gente não sabe o que vai acontecer. Um livro que a gente ouviu muito elogio, que deu super curiosidade de ler, foi Teto para Dois. Gente, esse livro é uma graça, ele é envolvente, ele é bem escrito, ele é um romance que não é clichê. A gente até fez um vídeo aqui no canal, porque nós lemos juntas, eu, a Flávia, a Zezê, nós três lemos, e é, olha, gente, é uma história que super vale a pena e quando uma coisa tem, assim, um livro é muito elogiado, a gente vai com uma alta expectativa e super correspondeu. Eu adorei, indico para todo mundo também, Teto para Dois. Um livro que eu li, de tanto ouvir falar, e por curiosidade mesmo, foi Teto para Dois, que inclusive tem um vídeo aqui no nosso canal, eu, a Elo e a Flávia lemos, fizemos um vídeo para o canal. É uma história muito interessante, eu nem estou com ele aqui, porque eu emprestei. A forma como foi escrita, é bem gostosa de ler. Então, se você quer saber mais, vai lá no vídeo e vê sobre Teto para Dois. E sobre as próximas leituras, quanto mais a gente lê, mais a gente quer descobrir novas histórias, né? Eu já tenho um livro aqui em casa, que é o minha próxima leitura, que é o Tribunal das Almas, que é um thriller também, estou bem no comecinho, não sei ainda que expectativa que eu estou tendo e tudo mais. tem muitos outros que a gente quer ler, nós vamos ler também o Daqui a Cinco Anos, Tamo de Olho na Mulher na Janela, e tem muitos outros, da Sophie Kinsella, mesmo da Colin Hoover, que escreveu Verity, eu fiquei curiosa para ler outras coisas dela. Gente, a lista é praticamente infinita, né? E aí as pessoas vão falando de outros livros para você, é muito legal, eu estou animada, vamos ler, vamos ler. Livro que eu estou de olho, gente, olha, eu estou com um problema, na verdade, porque eu estou de olho em vários livros, então eu não sei bem o que fazer, né? Eu acho que eu vou ter que começar a fazer, igual esses booktubers, que elas leem vários ao mesmo tempo, acho que eu vou ter que fazer um cronograma, porque eu não sei o que fazer, com tanto livro que eu quero ler, entendeu? Eu não sei se eu vou ter tempo, né? Onde eu encaixo tantos livros para ler que eu quero. Então eu vou ter que escolher, né? Mas eu vou escolher um aqui, que eu fiquei curiosa também, ler, que chama A Mulher na Janela. A paciente silenciosa, e daqui a cinco anos. Tchau, obrigado! Um livro que você está de olho para ler, em breve. Na realidade, eu já comecei a ler a versão gratuita, que eles disponibilizaram, um dia conversando lá no nosso grupo, a Elô, né? E às vezes eles sugeriram que todas nós lêssemos o livro daqui a cinco anos, da Rebeca Serling. Estou esperando o meu e-book agora, para eu poder ler, e saber o que vai acontecer dessa história. Até que eu quero ler o Sempre ao Seu Lado. Eu acho que é legal. Até baixei, até já comecei a ler umas páginas dele, e também quero ler um que está escrito assim, O Poder das Metas. Esse é até de graça. Eu acho que eu estou, aos poucos, agora, retomando esse meu hábito da leitura. Ele estava bem adormecido em mim. Mas é isso, né? Eu acho que as meninas estão muito mais vorazes, e lendo mais. A Flávia, gente, está lendo horrores. Ela era a que menos lia. Eu preciso correr para não perder, hein? Mas agora eu prometo que, nesse segundo semestre, agora, já estamos quase na... Meu Deus, quase no futuro. Não sei se ele corta. Mas no segundo semestre de 2020, eu vou ler mais. E aí eu vou gravar de novo, para eu responder essas perguntas com outras respostas, tá bom? Beijo para vocês. Tenta, faz experiências se você tem preguiça. Tenta procurar um gênero que você gosta mais. É uma experiência muito bacana. Está aí o exemplo da Flávia, né? Nossa amiga que não lia, que não gostava. E hoje em dia está fazendo o quê? Lendo, gente. Ela, inclusive, está com esse problema. Não sabe o que ler primeiro. Olha que coisa bonita, né? Tenta você também. Sabe como que você mostra para a gente que você gosta desse tipo de vídeo? Deixe o seu like. Se inscreve no nosso canal. Manda para os amigos, aqueles amigos que gostam de leitura. Tem muita dica legal aí nesse vídeo, hein? Como a gente não está tendo o dia determinado para colocar vídeo, aciona o sininho aí para você saber quando tiver vídeo novo. Beleza? Tchau! Tchau!